E por falar em oportunidades, até a próxima semana, pequenos empresários podem participar da semana do microempreendedor individual realizada pelo Sebrae em Guarapari. A iniciativa oferece ao microempreendedor cursos de capacitação, atendimento, finanças, marketing, orientações jurídicas e contábeis, além de acesso ao crédito. Veja como participar na reportagem que preparamos. A coordenadora do Sebrae Guarapari, Paula Zucchi, explica que as ações de capacitação pelo Sebrae acontecem em todo o país. E no Espírito Santo vem ocorrendo em todos os municípios, incluindo os que não contam com uma unidade do Sebrae. Mas que através de parcerias com prefeituras, também está sendo possível ofertar capacitação, tudo de forma gratuita, para microempreendedores individuais e empreendedores. São 20 tipos de capacitação feitos através de palestras, que teve início no dia 16 de maio e segue até o próximo dia 27. Os temas abordados são atendimento ao cliente, finanças, acesso ao crédito e marketing digital, com especialistas do setor esclarecendo dúvidas e somando ideias. A gente fez essa capacitação pensando no microempreendedor individual, são capacitações na área de marketing, vendas, atendimento ao cliente, finanças, acesso ao crédito. E aí são aproximadamente 30 vagas para cada capacitação. Então tem bastante oportunidade para todo mundo que quer se capacitar e desenvolver melhor o seu negócio. Além de 20 ações de capacitação, os participantes também contarão a partir do dia 23 a 27 de maio, com atendimentos especiais, através de parceiros da ação desenvolvida pelo Sebrae. Em Guarapari serão Sindicig, dando orientações desde segurança no trabalho, a contratação de colaboradores. A UAB vai ofertar orientações jurídicas e a CDL, orientações empresariais e sobre o certificado digital. O superintendente da CDL, Agnaldo Ferreira, disse que a iniciativa vai oportunizar aos participantes mais qualificação para a gestão do próprio negócio. As pessoas que estão iniciando como MEI, elas poderão futuramente se enquadrar no simples, regime de tributação simples ou lucro real e presumido. E conforme ele cresce, ele começa a ter algumas necessidades que o MEI não tem. Por exemplo, o SPC dados, planos de saúde, o certificado digital, que inclusive é até necessário para quando você vai, mesmo enquadrado como MEI, você precisa de certificado digital. E a CDL oferece esses serviços. Se você ficou curioso para saber mais sobre as ações de capacitação e orientações gratuitas ofertadas pelo Sebrae e seus parceiros, basta entrar em contato com o Sebrae Guarapari. As palestras de capacitação serão divididas em dois turnos para facilitar mais o acesso dos participantes. Podem participar os microempreendedores individuais, quem tem vontade de ser, está para se formalizar também. Para fazer a inscrição, basta entrar em contato através do telefone do Sebrae. Em Anchieta, pode ir na sala do empreendedor, Alfredo Chaves também na sala do empreendedor e em Piuma, na Casa do Cidadão.